Hoje trago-vos uma tag. A tag é a TBR Book Tag e eu vi-a no canal Books and Lala, que é um canal em inglês, e fui eu que traduzi esta tag para português. Primeira pergunta. Como mantens o controle e o registro da tua pilha de livro para ler, ou seja, da tua TBR? Bem, na verdade eu não controlo muito bem a minha TBR porque o único registro que eu tenho é de livros que eu comprei recentemente e por isso mesmo não tenho registro de todos os livros que quero ler. A não ser que conte realmente a lista de todos os livros que eu tenho para ler no Goodreads, mas essa lista é, assim, tipo, quase infinita, por isso... medo. Segunda pergunta. A tua TBR é na sua maioria de livros impressos, ou livros físicos, ou livros em e-book? Eu não tenho todos os livros que estão na minha TBR e não quero comprar todos os livros que estão na minha TBR, portanto penso que vou ter que responder em e-book. Pergunta número 3. Como é que escolhes o próximo livro que queres ler da tua TBR? Bem, há várias maneiras para eu escolher. A primeira é o livro que me apetece ler no momento. A segunda tem a ver com os objetivos que eu, no início do ano, me propus a mim própria, que era ler livros de géneros diferentes, ou seja, ler um livro de banda desenhada por mês, neste caso era muito específico, eram os livros do Neil Gaiman, tentar ler um livro de fantasia por mês, especificamente os livros da série The Squirrel do Terry Pratchett, ler um policial por mês e ler um livro, um clássico, de dois em dois meses. E por isso mesmo tenho construído a minha, tenho escolhido os meus próximos livros a ler consoante estes objetivos. 4. Livro que tenhas na tua TBR há mais tempo? Um dos livros que está na minha lista de livros para ler há mais tempo é o Animal Farm do George Orwell. É um livro que eu quero ler há muitos anos e só recentemente é que o adquiri, por isso mesmo, mas ainda não lê, por isso, está na minha lista, está para ler, continue na TBR e espero que mude de TBR para livros lidos muito em breve. 5. O livro mais recente que adicionaste à tua TBR? Um dos livros mais recentes que eu adicionei à minha TBR foi um livro que a Dora me ofereceu, e que foi O Filho de Rosemary, do Iro Levin, que é o segundo livro, que é a continuação da Cemento do Diabo ou Rosemary's Baby. É um livro de horror. 6. Um livro que tenhas adicionado à tua TBR devido à capa? O livro é... não é que a capa seja mais bonita, mas é provocadora no mínimo. E é este livro, It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be. E outro livro também deste autor, que eu ainda não tenho em formato físico, o autor é o Paul Arden, e o outro livro é Whatever You Think, Think The Opposite. São dois livros que têm algum interesse em ler e acho que as capas são extremamente apelativas. 7. Um livro da tua TBR que não planeias ler? Este é um bocado estranho, esta pergunta, porque normalmente se estão na minha lista de livros para ler, é porque eu tenho algum interesse em lê-los. Não está? Acho um bocado estranho. De momento não estou a ver nenhum livro que eu tenha na minha lista para ler, mas que não esteja a pensar ler. 8. Um livro que ainda não foi publicado, mas que está na tua TBR e que estás entusiasmado para ler? Entusiasmado ou entusiasmado? É o próximo livro do Stephen King e de um dos filhos dele, penso que seja o Owen. Eu não me recordo agora do livro, mas eu vou deixar a imagem do livro aqui. Ele vai sair em setembro ou outubro, em inglês. A capa é simplesmente linda e também é um livro que eu gostava de ler por causa da capa. 9. Um livro que na tua TBR que toda a gente leu menos tu? Eleanor in Park, de Rainbow Rowl, é pelo menos um deles. É um dos livros, por acaso, da Rainbow Rowl que eu gostava de ler. Pelo menos tenho curiosidade para ler. 10. Um livro da tua TBR que toda a gente te recomenda ler? Bem, há vários. Então, se eu for para os clássicos, são tipo infinitos, são todos recomendados para ler de alguma maneira. Bem, especialmente porque já sabem que eu gosto desta autora e porque é um dos poucos que também está a tratar de dizer em português, apesar da minha versão ser em inglês. É The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Mas pronto, se eu for ver bem, há vários livros que eu tenho na minha estante que me foram recomendados por alguém. Inicialmente, um dos livros que eu mais me tinha recomendado era a Jane Eyre, da Charlotte Bronte, mas, entretanto, já leio porque isso mesmo já não está na minha TBR. 10. Um livro da tua TBR que estás a morrer para ler? Um livro que eu estou muito entusiasmada por ler é The Crow Girl, de Eric Axel Sund, porque toda a gente fala bem desta trilogia e parece-me ser super creepy. É uma questão de começar mesmo a ler. E última pergunta, quantos livros tens na tua prateleira de TBR? Ou na tua estante de TBR? Eu não tenho uma estante de TBR. Os meus livros lidos e por ler estão misturados. Fora os livros que eu tenho depois numa tablet para ler, em formato e-book ou audiobook. Por isso mesmo, eu não sei quantos são. Sei que na estante devem ser mais, em formato físico, são mais de 300 livros. Fora os livros que não são da minha estante, que são dos meus pais e que eu gostava de ler. Por isso, muitas vezes o que eu penso é que não vale a pena eu estar a contar, porque são tantos livros que, se eu começar a contar, eles provocam-me ansiedade ou então deixo de ter vontade de vos ler. Por isso mesmo, eles estão por aqui e quando me apetecer lê-los, leio-los. E em formato e-book é só apetecer-me ler. E apetecer-me ler naquele formato. Porque eu, apesar de gostar de ler em formato e-book, continuo a preferir o livro. E foi esta a TBR Book Tag. Se viram este vídeo e gostaram das perguntas, Sintam-se tagados para responder a esta tag. Até o próximo vídeo.